Com mais informações da cidade de Jataizinho, onde um homem foi preso lá também agora à tarde e uma arma foi prendida. Gabriel Rosa Anacleto foi preso com este revólver calibre 32 durante uma abordagem feita pelos policiais militares de Jataizinho. Ele já tem diversas passagens por roubo e é suspeito de um homicídio. Uma pessoa visada, bastante conhecida no meio policial, envolvido com crime, tráfico de entorpecentes, arma de fogo, problema de uma execução do David aqui há algum tempo. Corre também uma notícia de que ele poderia ter participado. E em patrulhamento por volta de uma hora da manhã pela equipe do soldado Alfredo e do soldado Vinícius, identificaram o Gabriel, conhecido aqui, também conhecido pela alcunha de Casinha. Abordaram o Gabriel e nesta abordagem acabaram por localizar na cintura do Gabriel essa arma de fogo calibre 32. Naquele dia havia ocorrido um roubo aqui na cidade de Jataizinho, uma residência, de um tio do Gabriel. Então se ligou uma coisa ou outra porque eram três elementos, dentre os três, um de blusa branca, porém os três encapuzados. Mas devido à identificação do Gabriel, e já bastante conhecido, nesta abordagem acabou por localizar esta arma de fogo. O Gabriel foi encaminhado juntamente com a arma para a delegacia de polícia, apresentado à autoridade policial, para a lavratura do flagrante. Penso que talvez ele possa ter pago a fiança e já estar em liberdade. Mas pelo menos a arma foi retirada das ruas.